Mas ele veio dar o ar da graça, porque quando a bola cai no pé dele, ele chega numa fria, gélido, diante do Armani, do elegante Armani, ele dá um toquinho por cima, mas aí antes ele dá uma centrada pro Zaratio, o Zaratio, aliás, eu quero que o Atlético rescinda o contrato do Zaratio, do Zaratio, tem que rescindir o contrato do Zaratio, sabe por quê? Porque ele fez dois, mas era pra ter feito quatro, era pra ter feito quatro, ele teve chance de fazer, mas ele fez só dois, rescinde o contrato do Zaratio, e também do Diego Costa, e também do Hulk. O Atlético tem que rescindir com o Hulk. Devolva o Atlético, que tá aparecendo o Bayern. Ó, Renata, brincadeiras à parte, aqui tem apenas reconhecimento ao que o Atlético fez ontem, ao que fez contra o Boca, ao que fez na primeira fase da Copa Libertadores, é reconhecimento, euforia não pega, euforia não pega.